Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para mais um bate-papo, sempre falando de coisas relacionadas à Bíblia, à teologia, à filosofia, e hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre os dinossauros a partir do ponto de vista da Bíblia e do livro do Gênesis. Mas eu não posso começar o assunto sem primeiro convidar você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, se gostar do conteúdo, partilhar para os seus amigos, deixar o seu like, ah, e uma coisa importante, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e também deixar um comentário aqui no canal, isso ajuda muito o YouTube a reconhecer que esse canal realmente ele tem valor e outras pessoas podem assistir também, tá certo? Aproveitando o ensejo, eu também gostaria de fazer um convite todo especial para você. Agora, a partir do dia 8 de fevereiro, eu vou começar a Semana Bíblia 3D. O que é a Semana da Bíblia 3D? Há muitas pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia Sagrada porque ela foi escrita num contexto bem diferente do nosso, por isso que as perguntas sempre estão saltando aí na internet e eu venho todas as vezes aqui colocar um vídeo, colocando algum ponto, explicando o outro. Então vamos falar um pouquinho de método. Como é que você pode estudar a Bíblia e torná-la mais prática, mais aplicável aos dias de hoje e entender bem a sua mensagem. Por isso que nós chamamos essa semana de Semana Bíblia em 3D, porque eu vou falar das três dimensões da Bíblia. A dimensão histórica, a dimensão arqueológica e a dimensão espiritual. Essas três dimensões darão o contexto e ao mesmo tempo a adequação da mensagem bíblica ao nosso tempo, sem perda de identidade do sagrado, da teologia que está por detrás do texto. E como é que você faz para participar? É simples. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde você pode entrar, fazer a sua inscrição. Então a semana é completamente grátis. É um presente que eu estou procurando dar para você, não somente eu, mas também o Unaspe que me ajuda aqui e uma equipe que está me ajudando a organizar essa semana da Bíblia 3D. Porque muitas pessoas querem conversar comigo, bater um papo, tirar algumas dúvidas e eu quero ver a maneira de otimizar a forma do conhecimento chegar até você da maneira mais didática e fácil possível, tá bom? Então anote na sua agenda essa data aí, dia 8 de fevereiro, semana, a Bíblia em 3D e faça sua inscrição no link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos então agora falar um pouquinho sobre os dinossauros e a Bíblia. Esse tema ainda ficou mais forte essa semana porque nos primeiros capítulos da novela da Record, na novela Gênesis, mostrou já os dinossauros sendo destruídos pela queda de Lúcifer no céu que caía como um meteoro. Eu já expliquei a exaustão no vídeo anterior que essa é a chamada teoria da brecha e há aqueles que concordam com ela e há aqueles que discordam da teoria da brecha. Eu já apresentei minha opinião ali também naquele vídeo, se você não assistiu, você pode dar uma olhadinha lá. Mas mesmo assim muita gente falou, Rodrigo, tá bom, nós entendemos a sua posição, mas e os dinossauros? Onde é que eles encaixam aí nesse esquema da criação, no Gênesis, na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Eles existiram mesmo, não existiram? Como é que foi tudo isso? Então eu vou começar contando uma historinha pra você. A partir do final do século XVIII, no final não, meados do século XVIII pra ser mais preciso, um grupo de cientistas começaram a investigar alguns ossos que já eram encontrados por séculos, mas as pessoas não davam muito valor a eles. Eram ossos petrificados de animais que pareciam não existir mais. Alguns pequenos, como peixes, como uma espécie de baratinha que foi chamada depois de trilobita, alguns gigantescos, um fêmur enorme, maior do que o fêmur de um elefante, por exemplo. E não era um elefante, não era um rinoceronte, era algum tipo de animal que ninguém encontrava na fauna. E a partir do século XVIII, então, quando surge a geologia moderna, esses fósseis começam a ganhar a atenção dos geólogos, dos biólogos e daqueles que já estavam tentando entender a chamada história física da Terra. Aí você tem nomes que se destacam aí, como James Hutton, que propôs a ideia de que o presente é a chave do passado. Você tem Lyle com as classificações dos tipos de plantas, os tipos de animais, a taxonomia, que até hoje é usada por biólogos no mundo inteiro. E você tem também Georges Couvier, que é o pioneiro da geologia moderna, e começa a surgir na ciência um estudo chamado paleontologia, para estudar esses fósseis, esses ossos de pedra, que eram encontrados em rochas, em montanhas, o que seriam eles. Na Idade Média, quando esses ossos eram achados acidentalmente, muitos pensavam que eram ossos de dragões, aqueles dragões das mitologias medievais, ou mesmo também dos contos chineses, que colocam aquelas serpentes com asas, às vezes, cuspidoras de fogo, que inundaram a imaginação de muitos escritores do passado. Bom, o nome desses animais começou a... Perdão, nomes para esses animais começaram a ser dados agora a partir das classificações que eram dadas em biologia. Por exemplo, um dos primeiros que eles deram o nome foi o Iguanodonte. E depois, por volta, se eu não me engano, de 1840, acho que foi em 1841, um pesquisador também chamado Richard Owen, ele resolveu chamar de maneira geral esses animais extintos de dinossauros. De onde que ele inventou esse nome dinossauros? Conhecedor da língua grega, e na época era muito comum na ciência fazer nomes científicos a partir do grego e do latim, então ele pegou duas palavras gregas, a palavra denios, denios em grego significa algo aterrador, algo monstruoso, algo assustador, e a palavra sauros, que significa lagarto. Então, deniosauros, que virou dinossauro, seria em grego lagarto aterrorizador, ou lagarto monstruoso, alguma coisa assim. Depois, por uma semântica, alguns acabaram entendendo até o lagarto como sendo réptil, assustador. Aí veio o nome dinossauro, 1841, Owen. Até aí tudo bem, mas essas ideias começaram a conflitar com as posições teológicas da época. Quando eu digo posições teológicas, não entenda necessariamente posições bíblicas, tá certo? Muito da teologia, principalmente europeia, ela às vezes não era necessariamente bíblica, no sentido de procurar embasar doutrinas na Bíblia. Ela era, por demais, filosófica. Durante toda a teologia medieval, muitos pais da igreja, antes do período medieval, durante a patrística, os pais da igreja, e depois os escolásticos, na Idade Média, trabalhavam muito uma teologia baseada no ratio studiorum, que é aquela questão da razão, como você vai encontrar muito isso em Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e outros mais que eu... Boa Ventura, São Boa Ventura, e outros mais que eu poderia mencionar. No lado da reforma protestante, você vai ter também um peso muito grande da filosofia sobre a teologia, ali nas escolas alemãs, apenas para dar um contexto para você. E nesse aspecto aqui, muitos iam mais na filosofia, na lógica, do que na Bíblia. E a Bíblia acabava sendo apenas um apêndice para certas ideias. E foi assim que surgiu, de maneira bem forte nas escolas, mesmo aquelas conservadoras, principalmente aquelas conservadoras, a ideia de que Deus, quando criou os seres e os colocou na Terra, Deus jamais permitiria que aqueles seres, especialmente os que tinham vida que ele deu, pudessem entrar em extinção. Ou seja, todos os tipos de animais que Deus criou no Éden deveriam estar de maneira invariável até hoje. Até hoje. Em outras palavras, se eu entrasse numa máquina do tempo e voltasse no passado no Jardim do Éden, eu ia ver todos os tipos de cachorro que eu tenho hoje, todos os tipos de pássaros, todos os tipos de cobras, todos os tipos... Iria estar tudo ali. Isso foi chamado de fixismo. Fixismo. Aquelas espécies que Deus criou estariam desde o Éden até hoje de maneira fixas, sem variação. E Deus também jamais permitiria que uma classe de animais que ele mesmo criou entrasse em extinção. Porque, pela lógica da teologia da época, seria perder para Satanás. Entenderam? O fixismo, o que que era? Quando você ia para a Bíblia, eles baseavam esse tipo de declaração em textos como Gênesis. Vou ler para você aqui, esse é a guisa de ilustração. Gênesis capítulo 1, versículo 21, que diz assim, Assim criou Deus as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem os que povoam as águas, segundo as suas espécies. Essa é uma expressão que Moisés vai usar muito no Gênesis e também no Levítico. Segundo as suas espécies. Segundo as suas espécies. Essa palavra espécie em hebraico é a palavra min. Ela aparece 41 vezes no Antigo Testamento. Das 41 vezes que min aparece no hebraico do Antigo Testamento, 40 vezes são nos escritos de Moisés, no Pentateuco, e uma vez no livro de Ezequiel. Agora a pergunta é o que significa espécie. Você sabe que até dentro da biologia moderna existe um debate sobre as categorias de espécie. De maneira mais ou menos generalizada eu poderia dizer que do ponto de vista biológico espécie significa aquelas populações naturais que conseguem cruzar entre si gerando descendente fértil. Isso seria uma espécie. Se elas são reprodutivamente isoladas e ativas, ou seja, elas conseguem ligar é porque são da mesma espécie. Agora é lógico que isso fica bonitinho dito assim de maneira geral, mas quando você sai do verbete para ir para o mundo prático, aí tem um debate tremendo entre biólogos e especialistas em ciência porque que tipo de animal eu posso classificar dessa espécie? Será que o leão e a chitara são da mesma espécie? Não são? Será que a hiena e o coiote e o cachorro são da mesma espécie? Não são? Aí tem um debate tremendo na biologia que eu não vou entrar nele. Primeiro porque não é o tema do vídeo e segundo porque me falta a expertise. Aliás, uma coisa que eu deveria ter dito lá atrás e acabei esquecendo vou falar agora eu não sou paleontólogo nem biólogo. Então é bom deixar isso bem claro que o que eu estou apresentando aqui para vocês eu estou apresentando mais com dados em pesquisas de especialistas mas não estou falando como um expert na área tá bom? Não confunda arqueologia com paleontologia a arqueologia que eu trabalho ela trata mais de civilizações escritas antigas usos e costumes do passado e a paleontologia que lida com fósseis tá certo? Com dinossauros com a vida antes da chamada pré-história pra alguns ou pra outros a vida na época em que esses seres os dinossauros habitavam na terra etc traduzindo em miúdos a minha especialidade é Indiana Jones e a paleontologia lida com Jurassic Park então se você pegar os dois filmes Jurassic Park e Indiana Jones você entende a diferença entre o trabalho do Rodrigo e o trabalho dos paleontólogos mas como muita gente por causa da novela perguntou Rodrigo e os dinossauros o que a gente pode dizer a partir da Bíblia então eu vou responder pra vocês aqui tá bom? Bom já coloquei a ideia de espécies na biologia que não é uma ideia de aplicação uniforme em contexto e na Bíblia eu falei que essa palavra espécie ela é usada na maioria absoluta das vezes por Moisés a palavra hebraica que é traduzida por espécie a palavra min significa tem também um debate teológico ou melhor um debate etimológico sobre qual sentido da palavra de onde ela deriva em hebraico mas de maneira geral eu poderia dizer pra vocês pelo menos a ideia que eu adoto que espécie aqui usada na Bíblia é mais ou menos semelhante ao que está aqui na biologia seria um grupo de animais que são reproduzíveis entre si gerando descendente fértil esse seria espécie tá certo? aquele grupo aquele tipo de animal ali ponto é esse que é a questão mas voltando à história teológica eles entendiam no final do século 18 e século 19 o fixismo que essas espécies que Deus criou aqui segundo as suas espécies significa que esses animais jamais mudariam ou poderiam ser extintos mas os ossos que apareciam indicavam o contrário que houve grupos de animais que Deus criou e que desapareceram houve até alguns teólogos que acreditaram que esses animais que desapareceram não foram criados por Deus mas por Satanás por isso que Deus os destruiu porque não foi Deus que criou foi Satanás então os ossos que nós vemos são criação de Satanás pra pra acabar com a natureza houve quem pensasse isso aí no passado bom o que que eu posso dizer hoje com base no que a ciência afirma e a partir de uma leitura da bíblia especialmente do livro do Gênesis a ideia do fixismo ela demonstrou-se posteriormente uma ideia tola sem base bíblica tá certo não há nada na bíblia que consubstancie essa ideia de fixismo nada absolutamente nada tá bom e nós podemos trabalhar com a ideia de que houve grupos de animais que Deus criou e que foram extintos nada na bíblia vai contra essa ideia em segundo lugar nós podemos sim trabalhar com base na bíblia de que algumas espécies que Deus criou se modificaram ao longo do tempo o próprio livro do Gênesis mostra isso a serpente por exemplo como resultado do pecado passou a rastejar no pó da terra e comer o pó tudo indica que a serpente antes da queda seria um animal fisiologicamente distinto do que nós temos hoje porque Deus falou a partir de hoje você vai rastejar no pó da terra por isso que muitos teólogos acreditam que a serpente do Éden deveria ser um animal lindo talvez até com asas com patas e na novela também você viu que a serpente foi demonstrada como sendo quase um réptil assim né gracioso alguma coisa dessa natureza é lógico que é licença poética porque ninguém poética porque ninguém estava lá para saber como ela era exatamente mas a própria bíblia fala que a natureza mudou depois do pecado Deus diz assim a terra passou a produzir cardos e abróleos por causa do pecado de Adão a terra passou a produzir cardos e abróleos não produzia antes a própria fisiologia humana vai mudar quando Deus ordena que Adão e Eva agora saiam do jardim eles podem morrer eles podem morrer agora eles podem ter o suor do rosto Eva passa a ter dores na hora do parto depois do do dilúvio Noé começa a comer animais então nós vemos aí que tem muita coisa que realmente a própria bíblia acena que houve modificação o que nós não acreditamos do ponto de vista bíblico do criacionismo é na ideia de que um animal de uma espécie se transformou num animal de outra espécie ou seja nós não conseguimos aceitar que um réptil virou um mamífero e depois uma galinha que um dinossauro é o ancestral de uma galinha isso é que nós não aceitamos do ponto de vista da criação que um réptil acabou mudando e virou galinha não mas nós acreditamos sim que um tipo de galináceos originais deram origem a diferentes tipos dentro da mesma espécie eu não acredito então que se eu voltasse numa máquina do tempo do jardim do Éden eu iria encontrar ali falando de cachorro que é o que eu mais gosto eu iria encontrar um golden retriever um cocky spanion eu iria encontrar um pitbull não eu iria encontrar algum tipo de animal que seria a matriz que por modificações ao longo dos séculos das eras deu origem às variações e você sabe que os que são especialistas em estudar o código genético o DNA já afirmam que dentro do DNA existe ali a possibilidade das diferenças das cores diferentes eu até vou colocar de uma maneira bem leiga porque eu também sou leigo em área de biologia o DNA na natureza especialmente o DNA humano é como se fosse uma caixa de lápis de cor fechada aí você pega aquela caixa de lápis de cor fechada ou caixas no plural de lápis de cor fechada e dá pra crianças em ambientes diferentes aquelas crianças vão abrir a caixa de lápis de cor e vão pegar cores diferentes e fazer desenhos diferentes uma criança vai desenhar num pedaço de papel uma casa com uma árvore ela vai colocar muito verde na casa na árvore muito azul no céu uma outra criança não vai desenhar nada com a cor azul vai colocar coisas vermelhas outra vai desenhar apenas um sol e colocar de amarelo a outra vai colocar um arco-íris com várias cores veja bem todos esses desenhos de cores e formas diferentes são oriundos de caixas muito semelhantes ou seja com aquela caixa de lápis de cor dá pra eu fazer desenhos multicoloridos e diferenciados de uma mesma caixa de lápis de cor então Deus já colocou no DNA a mesma potência que eu coloquei aqui na minha parábola na caixa de lápis de cor e as variações que foram surgindo trazendo no futuro um ser humano caucasiano outro ser humano negro outro ser humano de tom mais amarelo que são os indígenas outro de tom mais avermelhado como são os índios um ser humano mais alto outro ser humano mais baixo um com o cabelo encaracolado outro com o cabelo liso essas mudanças estão perfeitamente compatíveis com as possibilidades que nós vemos no DNA na caixa a única diferença é que dependendo do ambiente onde esse ser humano estava ou esse descendente estava alguns lápis de cor se tornaram mais evidentes do que outros tá certo? então por isso que o urso polar é todo branquinho mas aquele outro urso cinza já tem uma outra cor o polar certamente para se adaptar à neve e assim conseguir camuflar do predador percebeu como é que Deus é sábio e colocou essa informação genética no DNA é por isso que mesmo saindo de Adão e Eva nós temos hoje seres humanos de cores tipos e tamanhos tão diferentes mas ainda assim é uma raça humana não são raças humanas e também na natureza você tem manga espada manga coração de boi você tem manga sapatinho tem um monte de manga que você pode comer aí diferente manga rosa tem um monte de manga que você pode comer tem um monte de banana todas vindas de uma mesma forma de uma mesma matriz biológica bom e os dinossauros como é que eles aparecem nesse meio tempo aí bom há três explicações uma delas é aquela da teoria da brecha que eu já expliquei no vídeo passado os que a defendem e acham que os dinossauros existiram antes de Adão e ali eu apresentei os prós e os contras a respeito dessa teoria a segunda hipótese seria a de que os dinossauros foram criados por Deus e foram preservados na arca e sobreviveram depois do dilúvio alguns deles os que acreditam nessa segunda hipótese apresentam como argumentos os seguintes elementos vou simplificá-los aqui pra vocês que os dinossauros poderiam muito bem caber na na arca de Noé porque eles foram pra ali em forma de ovo alguns foram na forma de ovo outros foram na forma de filhotes alguns acreditam até que bastaria Noé levar ali uns 50 tipos diferentes de dinossauro pra ter todos os tipos que temos hoje e o testemunho de que esses dinossauros sobreviveram aos dilúvio seriam os relatos que nós temos posteriores acerca de dragões na China na Europa até um livro na Inglaterra só sobre as visões de dragão alguns pensam até que o monstro do lago Ness seria um tipo desses monstros pré-diluvianos e que eles seriam os dinossauros só que esse nome dinossauro como eu falei foi dado por Owen a partir de 1841 mas os antigos chamavam de dragão eles até pensam que quando o livro de Jó fala do Leviatã a serpente do mar e o Behemoth aquele animal da terra lá que o Behemoth e o Leviatã seriam tipos de dinossauros registrados ali no livro de Jó que Jó e o autor do livro de Jó conheceriam muito bem eu particularmente tenho dificuldade em acreditar nisso porque os relatos desses supostos encontros de seres humanos com dragões ou dinossauros parecem fantásticos demais não sei falta falta um mínimo de evidência eu ainda não estou convencido deles não analisando literariamente o livro de Jó também me parece muito difícil acreditar que o Behemoth e o Leviatã aqueles dois animais símbolo máximo do mal seriam animais autênticos encontradiços na fauna dos tempos bíblicos eu acredito mais que seriam animais simbólicos ou mitológicos para representar as forças do mal assim como aqueles animais que aparecem em Daniel capítulo 7 que ele descreve um leopardo com quatro cabeças e quatro asas um leão com asas ou a besta do apocalipse que aparece ali no último livro da bíblia sagrada que nós temos ali então eu tenho cá minhas desconfianças eu acredito que os dinossauros existiram mas eles de alguma maneira não foram preservados na arca tudo leva a crer que esses dinossauros foram destruídos em massa e realmente extintos tanto do ponto de vista evolucionista quanto do ponto de vista bíblico você sabe que do ponto de vista evolucionista acredita-se que os dinossauros foram destruídos por um meteoro que bateu na terra há um estudo muito grande sobre os astroblemas o que são astroblemas são meteoros que bateram na terra e por exemplo quando você olha a lua você já notou que a lua tem um monte de crateras o que são aquelas crateras são impactos de meteoros de pedras que bateram na lua só que como a lua não tem uma atmosfera como a da terra aqueles impactos batem ali mas como não tem vento a cratera fica no caso da terra nós tivemos os mesmos impactos só que muitas dessas crateras estão debaixo d'água porque os oceanos cobrem a maior parte da terra muitas delas estão debaixo d'água outras a erosão e a ação do vento acabaram cobrindo mas é possível identificar várias crateras tem uma cidade inteira na Alemanha que ela está construída dentro de uma cratera de um asteroide que bateu na terra então acreditam que em algum tempo no passado um asteroide bateu na terra e destruiu os dinossauros essa ideia ganhou muita força na década de 1990 quando estudaram ali no México uma área que foi quebrada literalmente quebrada por um impacto de um asteroide um asteroide que teria provavelmente uns 10 km de diâmetro e ao bater na terra provocou um impacto equivalente a várias toneladas de megatons como se fossem várias bombas nucleares esse impacto provocou tsunamis enormes gigantescos com quilômetros de altura e esses tsunamis varreram a terra bem como até uma certa atividade cataclísmica que provocou o surgimento de vulcões de montanhas de canyons tudo de uma vez nesse astroblema nessa catástrofe e foi ela que destruiu os dinossauros uma variação dessa teoria acredita que muitos dinossauros não morreram pelo impacto desse meteoro mas sim pelas consequências posteriores como os próprios tsunamis que eu falei com vocês a mudança climática da terra a falta de alguns alimentos a não adaptação desses animais ao novo período que se surgiu especialmente a era glacial eu acho que essa ideia é interessante a única questão que ela bateria contra o relato bíblico é que a teoria evolucionista acredita que esse impacto que destruiu os dinossauros aconteceu há mais ou menos 65 milhões de anos e que os dinossauros teriam existido a 230 milhões de anos e 65 milhões de anos eles foram extintos a teoria bíblica a hipótese bíblica ou a doutrina bíblica já trabalha com outra descrição que os dinossauros teriam sido extintos se foram extintos há milhares de anos aqui nós temos um problema é porque normalmente ainda que eu acredite na hipótese de que a terra a terra a matéria inorgânica possa ter existido por milhões de anos até que Deus na semana da criação começou a dar forma e preencher isto ainda que eu acredite que a terra possa ter 4 bilhões de anos isso não é incompatível com o relato do Gênesis a vida na terra tem que ter milhares de anos porque a semana da criação ocorreu há alguns milhares de anos e a vida na terra só surgiu na semana da criação então é difícil colocar os dinossauros há milhões de anos uma maneira simples de tentar responder isso ainda que hipotética é trabalhar com as diferenças entre um evento ordinário e extraordinário o que é um evento ordinário evento ordinário é um evento geológico que acontece muito devagar e imperceptível ao testemunho humano por exemplo a minha casa aqui ela está deteriorando como qualquer construção qualquer edificação ela está depreciando e às vezes uma fissura na parede vai aumentando uma infiltração se essa casa não receber nenhum tipo de restauro ou cuidado arquitetônico ou de engenharia talvez daqui a uns 400 anos essa casa vai cair sozinha sozinha ela cai colapsa daqui a 400 anos e quando ela cair pela deteriorização dela periódica e lenta alguns podem falar essa casa aqui caiu de velha ela deve ter uns 400 anos por isso que ela caiu agora esse é um evento ordinário mas um evento extraordinário seria um terremoto se ocorresse um terremoto no Brasil um impacto grande aqui na escala Richter essa casa mesmo sendo novinha ia cair em 3 segundos ou seja o que um evento extraordinário demoraria 400 anos para fazer nessa casa um evento perdão corrigindo o que um evento ordinário demoraria 400 anos para fazer nesta casa ou seja fazê-la cair sozinha um evento extraordinário um terremoto faria daria o mesmo resultado em poucos segundos então considerando que o dilúvio foi um evento extraordinário ele pode ter causado geologicamente na terra uma situação que num evento ordinário demoraria milhões de anos só isso então um cânion que num evento ordinário de erosão demoraria milhões de anos para se formar com o dilúvio ele pode ter se formado em dias especialmente se eu fizer uma junção dos astroblemas da queda de meteoros com o dilúvio entendendo que o dilúvio não foi apenas uma inundação sobre a terra foi a ira de Deus caindo na terra então por que não supor que muitos desses meteoros caíram na terra provocando tsunamis impactos tremendos causando uma destruição na terra muito maior do que leitores da bíblia podem imaginar apenas a partir da descrição de uma inundação de aves de água subindo lembra que a bíblia fala que romperam as comportas da água do céu e as que estavam no subsolo então a terra foi transtornada e é provável então que os dinossauros foram exterminados isso aí tanto é que muitos fósseis de dinossauros são encontrados realmente como sendo fruto de algum animal que foi soterrado instantaneamente agora alguém pode falar tá bom Rodrigo mas se foi assim por que então que Deus não os preservaria da arca como preservou outros animais essa é uma questão difícil realmente de dar um bater o martelo porque nós não temos um claro assim de um senhor nós temos o silêncio da bíblia eu vou levantar uma hipótese aqui também não é uma certeza absoluta para longe de qualquer questionamento alguns acreditam que os dinossauros podem não ter sido preservados no dilúvio por uma questão de praticidade porque como eram paquidermes e consumiam grandes toneladas de alimento se eles sobrevivessem ao dilúvio quando Noé saiu da arca esses animais poderiam principalmente se tornando carnívoros acabar devorando Noé e sua família porque não teria comida para eles é o que alguns pensam então eles acabaram sendo tirados por Deus e não preservados na arca e quando Deus fala que levou todos os animais ali é apenas uma hipérbole alguns animais Deus resolveu não preservar essa é uma hipótese porque esses animais seriam nocivos ao ser humano depois no pós-dilúvio se eles consumissem toneladas de grama não ia sobrar nada de pastagem se eles já fossem carnívoros eles seriam ameaça para Noé e sua família é uma hipótese ela não está isenta de críticas e observações mas é algo que pode ter o seu sentido uma outra hipótese ela é interessante porque ela foi apresentada até por um professor um dos maiores filósofos cristãos da atualidade e que é respeitadíssimo que é Alvin Plantinga você sabe que Alvin Plantinga foi respeitado até ele é respeitado até por ateus e Alvin Plantinga escreveu um livro onde o conflito realmente permanece ciência religião e naturalismo e ele diz o seguinte o mundo pode muito bem conter pecado e sofrimento não apenas da parte dos seres humanos mas talvez também da parte de outras criaturas na verdade algumas dessas criaturas outras podem ser muito mais poderosas do que os seres humanos e alguns deles satanás e seus anjos por exemplo podem ter tido permissão para desempenhar um papel na evolução da vida na terra guiando-a na direção da predação desperdício e da dor e antes que você falar Rodrigo mas isso é coisa muito de crente não Alvin Plantinga publicou esse livro nada mais nada menos pela Oxford University Press foi a universidade de Oxford que produziu esse ensaio filosófico dele embora seja filosófico e hipotético ele tem a sua lógica será que se o ser humano tem a capacidade de mexer geneticamente na natureza produzindo coisas que realmente estão realmente assustando aí por exemplo a própria questão dos transgênicos que muita gente está apavorado o que você pode causar e nós sabemos que tem alguns cachorros por exemplo que são frutos de uma espécie de hibridismo estou usando a palavra como leigo misturas de raças de cachorros provocando doberman cachorro às vezes talvez muito tem muito ódio muita raiva e perigoso até se o ser humano tem essa capacidade supondo a existência de forças do mal porque que o diabo também não poderia direcionar alguns animais ou alguns elementos da natureza produzindo coisas que seriam caóticas e que atrapalhariam a vida do ser humano aqui na terra que é o que ele mais quer será que ele também não poderia produzir algumas catástrofes e é interessante que até entre os paleontólogos existe um debate tremendo sobre a simetria dos dinossauros eu vou dar um exemplo para você o Tironossauro Rex que por muito tempo foi considerado o rei dos dinossauros por isso que ele é chamado de T-Rex o Tironossauro rei o T-Rex ele por muito tempo era considerado o maior predador dos dinossauros depois alguns paleontólogos investigando melhor falaram não, não diferente do que o filme Jurassic Park mostrou o T-Rex era na verdade um carniceiro ele não era um predador porque ele tem as mãozinhas muito atrofiadas por uma cauda muito grande ele era desproporcional ele não conseguiria andar correndo como no filme ele iria rastejando aquela cauda ali ele teria dificuldade para se virar ele parece até colocar alguns um animal fruto de um hibridismo que não deu certo bom depois isso até ganhou um cunho científico durante um tempo agora mais recentemente alguns paleontólogos e biólogos estão tentando restaurar a o poder a braveza do T-Rex colocando-o de novo como um predador e não mais um carniceiro eu como não sou da área não posso emitir opinião mas eu estou colocando isso aqui apenas para você ver que os próprios biólogos às vezes eles olham para alguns fósseis assim e aquele bicho parece muito esquisito então será que o diabo antes do dilúvio não teria até colocado alguma algumas questões ali de misturas na natureza provocando algumas espécies que não seriam parte da criação de Deus ou do desejo natural de Deus e Deus portanto não preservaria essas espécies na arca nada do que eu falei aqui pode ser provado com um assíntese do Senhor são hipóteses que nós estamos construindo se eu for literalmente no texto bíblico o que eu posso dizer para você é o seguinte a bíblia não fala nada de dinossauro a questão da serpente do mar do Leviatã é interpretação a bíblia também não fala nada que eles não foram preservados na arca nem que foram preservados na arca a bíblia trabalha com um silêncio então trabalhando com silêncio bíblico eu olho para a natureza e o que eu percebo que houve uma extinção em massa que os paleontólogos evolucionistas falam que foi há 65 milhões de anos e eu posso trabalhar com a hipótese que essa extinção em massa foi o próprio dilúvio descrito na bíblia a partir disso então esses dinossauros provavelmente foram mortos extintos no dilúvio uma certeza absoluta só no céu mas essas hipóteses aqui pelo menos deixam você pensando em algumas possibilidades do que podem ter do que pode ter acontecido a esses paquidermis do passado tá certo espero ter ajudado você na compreensão desse assunto e nós voltaremos depois com outro vídeo e não esqueça do que eu falei no início dia 8 de fevereiro anote aí na sua agenda uma data especial a semana bíblia em 3D eu espero você um abraço e até lá tchau 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 tchau